E a Gafieira Elite é um domingo maravilhoso, dia de dois jogos, finais de dois jogos. Lotamos a Gafieira Elite com vários aniversários. Surpresa, querem ver? Pois é, estamos subindo aqui na Gafieira Elite de tarde, duas horas da tarde. E hoje é o aniversário de vários artistas. Inclusive, estamos comemorando o meu aniversário também. E como o artista trabalha sempre no seu aniversário, quando mamãe está doente, papai está doente. O artista é o artista sempre. Hoje é o nível de vários artistas diretamente da Gafieira Elite. Paulo Godard, Fernando Resch, Vera Monteiro, são vários artistas. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Não existe almoço de graça. Todo mundo aqui vai fazer alguma coisa. Não adianta. Não é, maestro? Existe almoço de graça, gente? Quero ouvir o público, 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 o público. Vamos lá. Existe almoço de graça? Não. Ah, que bom. Está começando a me enganar a energia, né? Vamos começar. Bom, eu vou conversar com a minha parceira Cida Moraes, que hoje participa apresentando o evento. Como é que você veio com o Centro Elite? O que é que te recorda aqui o Elite? Aqui, normalmente, o Elite são festas muito alegres, comemoração ao seu aniversário, que é hoje, da Paula Godard, da Vera Monteiro, e todo mundo que é do mês de julho, né? E a gente está aqui hoje comemorando, fazendo uma festa lindíssima, uma variação enorme de cantores. Enfim, aqui é a festa. Você vai fazer teatro ao vivo? Uma pessoa me contou isso. É, a gente está negociando aí um novo espetáculo. E eu vou vir, a única coisa que eu posso, assim, antecipar é que eu talvez venha de psicóloga. Mais uma psicóloga na sua vida. Gente, é, acho que eu tenho cara de psicóloga. Deixa eu mostrar o corpicho dela. Vamos dar uma volta, assim. É tudo seu? Tudo meu. Mas em breve, se Deus quiser, eu vou fazer uma plástica de mama e vou dar uma reduzida. Obrigado, dá um beijinho pela parceria. Pois é, minha colega de gente carioca, oito anos no ar. O sucesso da noite carioca. Música Música O que é isso? 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 O livro vai ser lá na Travessa de Ipanema, a livraria Travessa de Ipanema. Tem que estar todo mundo lá. Como nós estamos gravando, já vai ter passado. Mas a pessoa pode ver no YouTube, pode adquirir o livro na livraria, não é isso? Pode, pode adquirir em qualquer livraria. Tem editora também? Tem editora, a editora é a Cultura em Letras e vai estar em todas as livrarias, não tem problema. Mas a gente está falando, é bom que divulga o livro. A gente precisa divulgar o livro. Agora, hoje, como estamos gravando, ele foi um dos organizadores da festa do aniversário de Cobacabana, completou 127 anos. Foi sucesso hoje de manhã, como é que foi? Hoje foi lindo, hoje foi lindo. O aniversário foi no dia 6. E hoje de manhã, então, a gente fez a festa na praia. Uma festa aberta ao público, vários artistas, cantores, vários serviços lá também oferecidos para a população. Tudo grátis. Foi lá, o pessoal foi chegando, foi se juntando. Foi maravilhoso. E a apresentação do nosso amigo, Fernando Resch. Obrigado pela presença. Como estamos gravando, terça-feira estaremos lá. Terça-feira, todo mundo lá. Obrigado. Vamos na livraria comprar, gente. Vamos na livraria comprar. E a Adele Fácio, ponteando aqui na Gafieira Elite, que é um sucesso internacional. Adele, como é que está a sua vida profissional? Minha vida profissional está na ativa, né? Agora, acabei de gravar um clipe com o Neguinho da Beija-Flor. E ele fez uma música chamada Vovó Filé. Eu estou representando as vovós, porque eu também sou vovó, né? Então, fiquei muito feliz com isso. E a gente está trabalhando esse clipe. Vamos fazer vários programas. Isso aí é super legal, né? Você tem viajado muito para o exterior, né? Não, eu moro lá. Eu moro em... Você está morando lá? Eu moro em Braga. Eu moro aqui em Braga. Lá eu viajo. Aqui a gente vê os amigos, né? Quando tem um tempinho, a gente... Hoje é um dia super especial. O seu aniversário, da Paula Gouda, da Juju Palito. Então, são amigos do coração. Não dá, né? Para você, tem que vir abraçar, beijar, matar a saudade. Então, eu estou aqui. Quando você viaja e volta, como é que você vê o nosso Brasil? O Brasil... O Brasil... Como é que você está sentindo o Brasil? Olha só... Você é brasileira, você é nata brasileira, você é do samba, você é do nosso coração. Então, é um carnaval. Então, você deve estar... Alguma diferença está sentindo? Olha só... Hoje é a final, né? Estou torcendo para o Brasil. Mas... O país, né? Está deixando a desejar muito. E... Nós brasileiros, que sempre fomos considerados os mais felizes do planeta. Nós estamos passando por uma fase, uma crise muito difícil. Mas quem tem fé em Deus, eu costumo dizer, existe uma força chamada Deus. E a gente tem que acreditar nessa força para poder sair disso, né? Porque isso é uma energia negativa que parou principalmente aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente, que adobem, o negócio é a união. Então, a gente vai conseguir sair disso. Mas não está... O Brasil, infelizmente, a figura do Brasil não está legal. Isso é triste, né? Porque a gente ama o Brasil. Eu... Eu sou um pouco brasileira, um pouco alemã. Eu falo alemão, né? Então, é... Não gosto. A Alemanha está linda e o Brasil está sim. A Dery Fátima está interassa. Vamos vê-la interassa. Olha só. Dá uma voltinha, porque... Com licença. Ela está interassa. Samba no pé, é claro. E é isso aí. A Dery Fátima é gente carioquíssima, é ou não é? Simplesmente, assim, ó. Super beijo no coração de todos vocês. Gente, esse programa é o máximo. Vocês não podem perder. Está sempre com grandes informações. E deixando a gente, né? Feliz. Isso que importa. É só alegria. Beijo para todos. Tchau, Fernando. E o meu beijo. Beijo de ano. O internacional Elcio Rai, presente no Elite também. Elcio, como é que você viu o Elite abrindo as portas para vários aniversários hoje? Olha, é fantástico. A gente está aqui nessa casa, que é icônica, né? Da dança de salão, do samba de gafieira, que é Elite. Estamos comemorando o aniversário do nosso querido Fernando Resch, da nossa querida Paula Godard, e tantas pessoas tão especiais. Super parabéns para todos os aniversariantes. Estou muito feliz com o convite de estar aqui. Muito obrigado, Resch. Próximo show? Próximo show, provavelmente no Rio, em agosto. Antes, vamos excursionar um pouquinho pelo Brasil e depois também. Volta para o Torre. Obrigado pela presença. Volte sempre em Gente Carioca. Gente Carioca. Viva a Gente Carioca. Um beijo, pessoal. O radialista Biloc, também, nessa gafeira Elite. Quem é para você? Paula Godard, Fernando Resch. Fernando, é uma honra muito grande estar aqui no aniversário do meu amigo. Fernando Resch, Paula Godard, uma festa maravilhosa aqui na gafeira Elite. Fernando, desejo você todo o sucesso do mundo. Aliás, você hoje está muito homenageado, hein? Fernando, hoje foi eleito o rei de Copacabana. É muito chique, não é para qualquer um. Fernando, meus parabéns a você. Parabéns a Paula. Tudo de bom, muitos anos de vida e felicidade para você, Fernando. Obrigado. Venha sempre nas nossas festas, que podemos comemorar por 120 anos. Se Deus quiser. É isso aí, Fernando. Ani Santos chegando na Alemanha com muita novidade. Você foi fazer veraneio? Fez o que na Alemanha? Eu estive na Europa porque eu, como todos sabem, já morei bastante tempo na Europa. Estive na Itália, na região toscana. Estive na minha cidade, Frankfurt. O tempo lá está ótimo, 40, 35 graus. Estava resolvendo algumas coisas pessoais. E agora estou aqui de volta com esse povo maravilhoso, querido, que é o meu povo brasileiro. Vamos dar uma voltinha. Olha só que loucura. Oi, que maravilha. Gerson, você que é um homem de teatro, um homem que incentiva tudo. Como é que você está achando essa festa hoje, aqui na Grafieira Elite, reabrindo aqui na Praça da República? A festa está maravilhosa. Eu acho que deveria ter mais. Toda semana homenagear um artista, uma figura pública. Seria muito bom para poder ficar melhor ainda as coisas. Você que é muito ligado com o Maricá. Como é que está essa situação você e Maricá? Grandes eventos lá? Bom, Maricá, eu vou gravar uma série em Maricá. A convite do prefeito Horta e da secretária de Cultura, Andréia Cunha, Maurício Chaves, que é o grande empresário, nós vamos gravar lá em Maricá. E dia 10, dia 10 de agosto, um grande evento em Maricá, Carnaval Fora de Época, onde seremos todos homenageados pela Câmara Municipal. Eu, você, Jorge Coutinho, Milton Gonçalves, Carlos Vereza e muitos outros. Parabéns por sua presença. Você é gente carioca? Sempre gente carioca em primeiro lugar. Selma Costa, uma parceira. Já fizemos vários shows juntos. Inclusive o último vai ser reprisado, que é sobre Clara Nunes. Será o nosso próximo encontro no palco. Selma, você já cantou aqui na gafieira, nessa elite? Você já cantou aqui na gafieira elite? Bom, eu quero cumprimentar primeiramente a todos. É um prazer enorme estar falando para vocês. Mas eu já cantei aqui na elite, no mínimo, umas quatro vezes. Já fiz o show aqui. Agora, o nosso show, Revivendo Clara Nunes, foi no Teatro Princesa Isabel. Foi um sucesso muito grande. E vamos repeti-lo, né? No Centro Municipal Arthur da Távola, no dia 14 de agosto. Vai começar às 16 horas. Mas antes, é no mesmo dia, mas eu tenho que falar. Eu estou aniversariando dia 19 de julho, que é uma sexta-feira. E vai começar às 19 horas o show, lá no Garota de Copacabana. Ok, gente? É na Avenida Atlântica, 3744. E começa às 19 horas. É o Niver Show da Selma Costa. Vem, vai lá, tá? É isso aí. É um convite imperdível. Esse é o senhor Samba. É o presidente Samba. Esse é o embaixador do Samba. É um amigo nosso de vários, vários programas de televisão. Ele é o homem do Sambódromo. Ele é o artista plato, Jesus, maravilhoso. Contribuiu nessa festa hoje. Qual a tua função hoje aqui? O Resc, boa tarde, pessoal ouvinte. Olha só, minha festa hoje é o abraçar uma amiga nossa, a Paula Goddard, realmente, pelo adversário dela. Aqui eu mando um abração e um beijo. Mas o que eu queria falar, independente da Paula Goddard, é essa festa maravilhosa que você fez hoje, de Copacabana. Olha, você me lembra? Copacabana é o palco do mundo. Copacabana é como se fosse a princesinha. Não é à toa que deram esse título pra ela. Imagina você. Eu me lembro quando eu morava em Copacabana, ia pra praia, dormi na praia pra ver o sol nascer. Era a coisa mais linda, muito gostosa. É adorada pelo mundo todo. Agora, é uma pena, né, que Copacabana, se tá passando o que tá passando. Eu considero ela como a rainha Elizabeth. E potente, gloriosa, majestosa. Só que hoje, tiraram a roupa, degramaram o coração dela, destruíram a princesinha do mar. Até o título tirou, seu político, por favor, seu presidente, governadores. Olhem pro Copacabana. Não deixe Copacabana morra. Copacabana tem que ser eternamente como era antes. Tinha um amigo do meu avô que falou assim, eu vou te dar em Copacabana um lugar pra você fazer uma casa. E ele falou pra mim, ah não, não sou carangueiro pra morar no Mangue. Olha o Mangue aí como é que tá hoje. Lugar mais famoso do mundo. Um abraço pra você. Viva Copacabana! Conversar com o Paulo Godard é conversar com uma amiga, uma irmã, uma companheira, parceira de vários trabalhos. E hoje é aniversário, ando junto comigo. É uma loucura isso. Paulo, como é que você se sente voltando ao Elite, dando uma festa um ano depois? Você que é a rainha do Elite também. Como é que você sente a sua casa? Como é que você se sente? Além de sentir que o Elite é a minha casa, eu me sinto muito querida, porque se der um close na casa, vai ver como a casa tá cheia. Todo mundo veio não só prestigiar a mim, mas a você também, que o aniversário é nosso. Da Paulette, da Anne, de outras pessoas que estão aqui. Então pra mim é muito gratificante ser a madrinha eterna da gafeira Elite e poder dividir com meus amigos esse momento tão especial que é o nosso aniversário. Algum trabalho à vista? Surprise. Surprise. Eu tô proibida de falar, mas vem coisa boa. Teatro, cinema ou TV? TV, televisão. TV, que ó. Televisão. Mas, por enquanto, como não tem nada assinado ainda, vamos aguardar. Sucesso pra você, você merece. Grande talento. Você é o showwoman da Lute de Cariocas. Obrigada. Obrigada aí ao Daniel, ao Jante Carioca, a você, a Cida, a equipe desse programa maravilhoso que acontece sempre. Um beijo. O que é ser Jante Carioca pra você? Ser Jante Carioca pra mim é ter saúde, é ter vida, é ser alegre e ser iluminada por Deus. Iluminado por Deus, somos todos nós que assistimos Jante Carioca, o programa Sadio, o programa Família, o programa que entra no coração de você. Rony, você como estilista, como é que você vê aqui o Elite? Uma casa tradicional, antiga, e aniversário de várias pessoas importantes. Inclusive, nosso aniversário todo. Você vem aqui, tem vindo aqui há algum tempo? Tem vindo há muito tempo que você não vem aqui? Olha, na realidade, é a primeira vez que eu estou vindo no Elite, por incrível que pareça. Eu sei que ele é famoso, conheço há muito tempo, mas eu nunca tive a oportunidade, a primeira vez, através de você. E o estilista, qual o próximo projeto? Olha, eu vou fazer no dia 23 de agosto, no restaurante Monro, Rua da Lapa, 12. Um, quero o que, microfone aberto, com desfile. E quem vai inaugurar o meu primeiro evento de uma série que eu vou fazer, é a Dilma Endonça. Que legal, obrigado pela presença, hein? Jante Carioca. Obrigado, Félio. Valeu. Jorge Eliano, Gafieira Elite, o que é que fala pra você no teu coração? A gafieira. Olha, a gafieira é o berço do samba, me dá uma landragem, né? A gafieira é o quê? É a madame satana, isso? É tudo de bom que existe na Lapa, que nós aproveitamos, que nós vivemos. E aqui é o berço da gafieira. Já existe um projeto de teatro? Por enquanto não, Hérgio. Por enquanto estou parado. Mas, futuramente, estaremos trabalhando juntos. Certo? Sucesso pra você. Você é um grande ator. Trabalhou com a gente da Gala das Loucas. Excelente. Fizemos um fã juntos. 5.100 visualizações. Então, é um prazer tê-lo como meu amigo. Há anos que nos conhecemos, não é isso? Muito obrigado, Hérgio. Muito obrigado por tudo de bom que você proporciona às pessoas. Meu querido amigo, produtor de teatro, empresário, homem do teatro, que ama teatro. Como é que você vê essa entrada aqui, essa casa antiga de tantos anos? Merece todo o nosso respeito, gafieira elite. Uma festa dessa. Rapaz, Hérgio, é um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu entro aqui, sabia? Eu não conhecia aqui no centro do Rio, minha vizinha é essa casa. Achei lindo, 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 lindo. É uma das coisas que me encantam no Rio de Janeiro, a arquitetura. Eu sempre conhecia a casa por fora, mas nunca tinha visto por dentro. E assim, foi uma grata surpresa vim pra cá, pro aniversário da Paula Godard, da Vera Monteiro, que são amigas da classe artística, Vera, amiga da vida. Tô muito feliz de te encontrar aqui novamente, junto com gente carioca, sempre fazendo cobertura de grandes eventos culturais do Rio de Janeiro. Muito feliz mesmo de ter conhecido essa casa. Eu não conhecia. Muitos projetos de teatro? Ah sim, estreamos ontem com bastante sucesso na produção do espetáculo do Cine Domingues, que é um tributo ao Elton John e o BG's, assim, casa lotada, no Teatro Princesa Isabel. Sempre aos sábados, às 19h. E também tem um horário novo que ele abriu agora, às quintas-feiras, às 17h30. Também com duas semanas com o Frank Sinatra e depois com músicas italianas e músicas francesas. Vale a pena conferir. Obrigado pela presença. Precisamos trabalhar juntos novamente. E viva o teatro! Com certeza. O teatro também e o cinema, né? Que também tô conhecendo. Cinema, isso aí. É isso aí. Vamos trabalhar juntos. E parabéns, gente, carioca, sempre cobrindo eventos culturais da cidade do Rio de Janeiro. Delcio Marinho, jornalista, ator, vitorioso. Saté de festa. É, estamos todos comemorando, né? Porque quando eu falo do sindicato dos artistas e técnicos do Rio de Janeiro, nós estamos falando do estado do Rio de Janeiro, né? Então a vitória representa hoje os artistas da televisão, os nossos colegas do teatro, os artistas do circo, aqueles que fazem um trabalho invisível, que são os dubladores, que colocam vozes nos artistas internacionais, aqueles que estão no Rio de Janeiro, aqueles que estão no interior do estado, aqueles que estão trabalhando e aqueles que estão até desempregados, como são a maioria da classe hoje. E esse é o papel do sindicato, apoiar a todos, e não apenas a um grupo. E esse, que feliz, tem você, tem a Paula Goddard, tem tantos colegas, né? Somos 23, 24 diretores no sindicato, que representam, de fato, o que o Rio de Janeiro produz melhor, a sua cultura e diversificada. Parabéns pelo aniversário, pela festa aqui na Gafieira Elite, que é um templo histórico do centro do Rio de Janeiro. Com muito orgulho, estamos aqui hoje para lhe dar um beijo e os parabéns merecidos. Olá, Didá! Gente carioca! Conversar com o Zé Antônio é conversar com a cultura, o homem socialite, que vai em todas as festas de boa qualidade. Quando você entra no Elite, o que te lembra aqui? O Elite lembra os carnavais do passado, né? A diversão que tinha aqui, pessoas importantes, era um lugar que vinham pessoas internacionais. O carnaval era muito famoso nessa casa. Ela lotava na época. E era muito divertido. E ele balançava, né? Que era um casarão, e parecia que desabava, mas nunca caiu. E era uma coisa muito interessante, que até hoje tem, mas um pouco menos. Naquela época era bem mais, porque era mais, sei lá, era mais, assim, frequentado, né? Hoje em dia não tem muito, não vem muita gente. Comemorar o aniversário, como é que você vê o aniversário aqui no Elite? Ah, eu acho que o aniversário, como eu moro aqui, a Paula e você, eu acho que é muito interessante, porque é uma casa que, da nossa época, do nosso tempo, né? Que passou, mas a gente tá aí, numa boa, e é uma casa que é fresquinha, é toda aberta, né? É agradável, é antiga. É tudo de bom, Elite. Eu acho. Você tá de parabéns por ter comemorado com a Paula o teu aniversário aqui. Parabéns pela sua simpatia, de frequentar as melhores festas do Rio de Janeiro. Você é um experto no assunto. Muito obrigado, Fernando. Parabéns pra você. Felicidades. Ele é gente que é a Rioca. Parabéns pra você. Eu quero ver, eu quero ver. Eu louco na vida, sempre vou lá com você. Eu quero ver, eu quero ver. Ah, que bacana na vida, você se vê bem. Eu quero ver, eu quero ver. Eu louco na vida, sempre vou lá com você. Eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu louco na vida, sempre vou lá com você. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu louco na vida, sempre vou lá com você. Eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver. E assim chegamos ao final. Não final, a continuidade. Porque o Rio precisa de festas, alegrias, gente bonita, gente talentosa. É isso aí. Gente carioca mostra o que é bom no Rio de Janeiro. Esse é meu bem. Esse é meu bem.